Fala pessoal, Léo Pereira, um amigo aqui me acabou de mandar a cerca do LifeChanger. Ele foi banido, o site nem existe mais, quem opera no mercado Forex com robôs, provavelmente conhece esse robô, né? É o LifeChanger, então ele foi banido devido a lavagem de dinheiro e atividades ilegais. Então, é um robô que faz um grid, é um robô bem agressivo, né? Já usei ele um tempo, tem uma conta minha que ele está até sendo usado ainda, conserto de um parceiro, que um parceiro me passou, mas está aí. Então, o LifeChanger não existe mais. Pessoal, eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui. Nessa movimentação forte que deu do GVPVCD, eu quebrei uma conta. Vou mostrar para vocês aqui. Esse é o MyFxBook do RoboForex Profissional. É uma conta pequena. Vou abrir o MetaTrader dessa conta. Ela passou de mil por cento. Vou mostrar essa conta. Está um pouquinho lento aqui. O meu notebook, ele queimou, o processador dele não aguentou, não. Bom, agora estou esperando chegar um novo, mais potente aí. Estou usando isso aqui só para quebrar o galho. Então, vamos lá. Entenda uma coisa, olha. O mercado, ele é perigosíssimo. Eu sempre digo para as pessoas, se você não está disposto a arriscar, meu amigo, não especula no Forex. Infelizmente, seria ótimo se ele não fosse tão arriscado, mas ele é muito arriscado. É capital de risco mesmo. É um dinheiro que você tem que estar ciente que ele pode ser perdido. É um fundo perdido, como algumas pessoas falam. Aquele robôzinho que eu passei, que custa 10 dólares no MQL5, olha que loucura. Eu dei dormir, de madrugada, um parceiro me chama, de manhã de manhã cedo, um parceiro me chama. Olha para você ver. Eu, se eu tivesse visto isso aqui, eu já tinha fechado na hora. Ele abriu, estou com 47 mil em aberto devido a esse robôzinho aqui. Um robô que eu já via testando ele há 6 meses, um robô altamente lucrativo. Então, você imagina. Então, o robô, eu fico vendo a pessoa mostrando resultado de 1 mês, 2 meses, meu amigo. E se o robô que tem 6 meses estava rodando em conta real, em conta real. Então, ele tomou um caldo aqui do GBBUSD. Se eu não tivesse colocado dinheiro, ele tinha limpado a minha conta. Entendeu? Não tinha limpado a minha conta. Agora, é... Aí, essa conta aqui, quando eu quebrei uma conta no GBP, que ele subiu, sei lá, nem sei nem quantos pontos ele subiu, não. 7 mil pontos ou mais, nem sei. Perdi até a conta. Quando ele chegou lá em cima, o que eu fiz? Eu entrei manual com lote maior para recuperar a conta que tinha quebrado. Entendeu? Então, a conta que eu opero agressivo, infelizmente, ela não resistiu, não. Aí, eu recuperei a conta aqui. Mas, olha a conta do MyFXBook. Olha, é uma conta que já me deu mais de 4 mil. Operando com o Boforts profissional. 0,54 em aberto. Entendeu? 0,54 é um par só. Então, você vai ter que usar um capital de 3 mil para um par. Eu opero com 1.500. E vou sacando dinheiro, né? Só que, muitas vezes, o mercado se virar contra o robô, por ser um robô que faz um grid, acaba ficando perigoso. Mas, na maioria do tempo, ele vai bem. Entenda comigo aqui, olha. É hoje. Então, 4 dólares. Vamos colocar aqui os últimos 3 dias. Colocar aqui os últimos 3 dias. Esse é o Roboforts profissional. É uma conta pequena. Já tem mais de um ano rodando. 52 dólares nos últimos 3 dias. Até já saquei 500 aqui. Entendeu, pessoal? Então, operando de forma moderada. Às vezes, o cara pede uma licença. Quem quiser uma licença em 30 dias, é só me falar. Vou mandar. Seja do 888 ou do Roboforts profissional. Uma licença em 30 dias para você testar, para você usar, ver como é que ele funciona. Aí, às vezes, muitas vezes, a pessoa me chama. Olha, eu sempre falo. O SDJPYM15. Daqui a pouco, o cara coloca em 3, 4 pares. Meu amigo, o robô não aguenta. O robô precisa de dinheiro. Entendeu? Então, estoura a conta mesmo. Vou mostrar para vocês outra conta minha. Ó, presta atenção aqui. Essa conta quebrou. 19 mil. Tinha sacado um dinheiro aqui. Quebrou. O que é que acontece? É o robô russo. Não, não. Isso aqui é outro robô. É outro robô que eu estava usando aqui. A alavancagem não suportou. Foi fechando. Está vendo? A alavancagem. Foi fechou tudo. Fechou. E a conta foi para o Beleleu. Já era. Olha o robô russo de 10 dólares aqui. Está vendo? É fogo, viu? Não aguentou, não. Mas é um robô que já tinha 6 meses rodando. Muito bom. E ele é um robô. Só que o GBP também explodiu. 7 mil pontos. Nem sei quantos mil pontos. Aí, meu amigo, o robô nenhum não aguenta, né? E eu, como olha o tanto de par que eu estava operando. Operando vários pares também não aguenta, né? Mas eu estava fazendo de propósito. Porque eu faço isso para testar, para ver onde o robô vai. Aí, o que é que acontece? Quebrou essa conta. Entendeu? Aí, o que é que eu fiz? Eu recuperei na outra conta. Entendeu? Então, sim. É importante você gerenciar o seu risco. Ah, Léo, perdeu. Meu amigo, se você está ciente que você vai perder 100 ou 1.000, está tranquilo. Perdeu, perdeu. É isso mesmo. O mercado é isso. Ah, Léo, eu não estou disposto a perder 100 reais. Não estou disposto a perder 1.000. Não. Aí, tudo bem. Aí, você nem vai operar fórex. Nem vai operar fórex. Mas cada um sabe do patrimônio que ele pode perder ou não. Porque você ganha muito. Mas também, de vez em quando, acontece isso. Olha aqui o 888. Está vendo? 989 nessa conta. 989 no dia de hoje. 332. Pessoal, preste atenção aqui no 888. Olha, ele vai abrindo lotes. Então, eu vejo gente colocando lote 010 para operar com esse robô. Meu amigo, não aguenta. Então, você tem que colocar 001, um par só para 3.000. Porque você tem que esperar o pior acontecer no mercado. Normalmente, o robô vai embora. A maioria dos robôs, ele anda bem. Ele vai bem. Só que agora, quando o mercado desaba, meu amigo, ele limpa as contas. Está entendendo? Então, não aguenta mesmo, não. Olha a outra conta minha aqui. Prejuízo. Não quebrei, não. Mas 1.690 de prejuízo. Aí, hoje eu fiz uma entrada aqui. Aqui eu já recupero tudo. Tem que aguardar. Para fazer o quê? Operar com várias contas, né? Vamos lá. Vamos em outra conta aqui. Deixa eu ver lá. Robô fólico profissional. Mesma coisa. Então, tudo depende da configuração. Se você colocar 010, você tem que ter o capital para suportar. Ele pode te dar muito lucro, mas ele pode quebrar a sua conta também. Então, pessoal, a forma melhor de operar é igual a essa conta que eu tenho uma Fxbook de 1.000%. É super moderadinho, devagarinho. Está vendo? Olha, 53 dólares nos últimos três dias. Isso é muito dinheiro para uma conta pequena. Está entendendo? Mas, se eu não estiver disposto a perder esse 1.000 também, eu não posso nem entrar no Forex. Porque eu tenho risco. O risco sempre existe no Forex. Às vezes, meus amigos ficam mandando esse sujeito que manda robô de 1 mês, 2.000, meu amigo. Não manda nada. Isso é ilusão. Eu mostrei um robô para você, o russo, 6 meses rodando. Agora ele impôs a minha conta. Ele é ruim? Não. Ele não é ruim. Mas agora eu vou fazer o quê? Vou fazer os ajustes para continuar trabalhando com ele. Dá para trabalhar? Dá para trabalhar. Na configuração padrão dele, no site é M15. Se no H1 estourou a minha conta, imagina se fosse no M15. Então, pessoal, é muito perigoso mesmo. A SGBP não tem lógica o que aconteceu nesse par, não, pessoal. Não tem lógica. É uma coisa totalmente fora da realidade o que aconteceu nesse par. É uma coisa de maluco. Então, isso aqui pode acontecer em qualquer par. Eu só vi isso acontecer, foi em dezembro do ano passado, no SDJ Tapetes, que limpou uma conta minha. Limpou uma conta minha. Então, o que acontece agora? Vem de novo aqui. Então, é vacilo de operar esse par. Então, tem par que você tem que sair fora mesmo. Não tem jeito. Entende? Então, olha que loucura. Olha, não tem lógica isso aqui não, pessoal. Isso limpa qualquer conta mesmo. Está entendendo? 10 mil pontos. Que robô que aguenta 10 mil pontos? A não ser que você esteja na tendência. Aí sim. Então, o que acontece? Se você deu sorte do robô estar operando em favor da tendência, tudo bem. Mas, mesmo assim, olha. Ele vinha numa tendência, está vendo? Operando na tendência. Aqui, tudo indicava que ele ia continuar a tendência. Aqui, ele fez bup. Deu uma reversão gigantesca aqui. Então, isso aqui é muito complicado. Ah, ele opera manual. Meu amigo, me apresente um cara. Um cara que tem consistência operando manual. Entendeu? Lá naquele site, Forex Sem Enganação, tem um cara lá que tem um Facebook gigante lá. Esqueci o tom dele. Dá curso aí. Isso aí é raro. Ele opera manual. É raro. Tirando ele, meu amigo. Eu não conheço ninguém. Principalmente esses vendedores de técnica milagrosa aí que ficam mostrando vídeo. Mostra vídeo, meu amigo. Eu estou cansado de comprar robô. O cara mostra vídeo ali dele lucrando como um maluco. Entendeu? Então, não manda nada. Eu troquei um robô, uma licença do robô fotoprofissional com um cara, com um parceiro meu lá da... É... Como é que é o nome do país lá? Que luta... Mai Tai lá. Esqueci o nome do país lá. Então, o que acontece? Troquei com um cara. Um robô que tem um vídeo extraordinário. Ele me mandou um vídeo do robô... Tailândia, o cara da Tailândia. Mandou um vídeo do robô. O robô fera, pá, aquela coisa toda. E no vídeo o robô... Vai botar o robô pra rodar. Meu amigo, é o maior quebrador de contas. Então, vídeo, meu amigo. Eu não sei. Tem sujeito que domina essa arte de manipular através do vídeo. Tem um montão aí. O pessoal que distribui CR20. Muitos outros aí. Entendeu? Eu sou especialista nisso. Eu já até pedi lá o cara. Eu falo, ó. Tô volto a chamar mais 30 clientes. Me mostram o seu mais Facebook. O cara nem me responde. Por quê? Não tem resultado, pessoal. Não tem consistência ficar editando vídeo, mostrando vídeo. Entendeu? Eu tô mostrando aqui. Olha, poderia fazer de bobo aqui. Tá vendo? Não, meu amigo. A minha conta quebrou. Vou fazer o quê? Isso é o mercado Forex. Tá entendendo? Uma conta quebrou. Então, infelizmente, é um mercado de alto risco. Um mercado que você acaba arriscando muito. Tá entendendo? Mas a conta quebrou. É o risco que tem. Então, um cara vendendo pra você um robô milagroso que não tem risco. Um curso milagroso, meu amigo. Peça o cara vai pro Facebook. Ou MQL5. Se tem consistência, meu amigo. Tá entendendo? Então, olha pra você ver. Quebrou mesmo, né? Mas é isso mesmo. Mercado Forex é isso aí. Quando acontece, o mercado fica meio ruim. Se eu fico preso, aí eu vou lá operar mini índice. Prefiro operar Forex. Mas aí, tô com umas contas paradas aqui. Não posso nem mexer. Eu tenho que segurar. Eu mantenho o capital pra segurar a conta. Não gosto de ficar estopando, não. Aí, agora eu tô operando ali. Aí eu opero mini índice ou pessoas binárias. Entendeu, pessoal? Mas, tranquilo. Se alguém quiser uma licença do 888 ou do Robô Forex Profissional. Entra em contato comigo. Você testa um mês primeiro. Vê se você gosta. Entendeu? Tira suas dúvidas. Depois de um mês, você fala, olha, eu quero testar mais um mês. Eu te passo de novo. Do 888, não. Do Robô Forex Profissional. Eu te passo outro mês de novo. Pra você testar até... Quer testar três meses? Me fala comigo. Eu te passo três meses, pessoal. A gente trabalha aqui de uma forma bem transparente aqui. Não tem robô milagroso. Mas o robô é um robô excelente. Não é à toa que eu tenho uma Fxbook de mil por cento com ele. Tem um com 500%. Tem outro de 900%. Tudo com o mesmo robô. Mas, muitas vezes, o drawdown vai lá em cima, né? Ah, Leo. Seu drawdown é alto, ó, meu amigo. Se você conseguir chegar em mil por cento com drawdown baixo, você me fala que nós vamos fazer uma parceria e ficar rico com esse robô seu. Ou com essa estratégia sua. Se você consegue. Ah, meu drawdown é dez por cento. Tudo bem, dez por cento. Mas você tem resultado? Se o resultado for compartilhado com o drawdown dez por cento, não muda muita coisa. Agora, lucro alto. Você corre o risco de drawdown alto. A não ser que você tenha um robô que eu nunca vi ainda. Entendeu? Se você tem esse robô, eu tenho total interesse de adquirir o C. Beleza? Um grande abraço. Quem quiser abrir uma conta lá na Infinox. Estou dando uma licença grátis aí do Robofodics Profissional. Para quem abrir uma conta lá de 1.500 dólares. Para trabalhar com ele. Até a próxima. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.